Ok galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez fazendo um videozinho legal pra vocês aqui, dessa vez eu vou mostrar o controle remoto aqui, mostrar a vocês aqui como testar o controle remoto, beleza? Aí ó, fácil demais, você pega seu controle remoto, olha as pilinhas, você trocou aqui as pilinhas, às vezes ele tá funcionando ou não está funcionando, você acredita que deve ser o controle remoto que tá estragado, o da Sky pelo menos ele tem essa luzinha aqui, você pode imprensar aqui e ele vai acender no ledzinho, só que tem uns controles remoto que não tem, então como é que você vai fazer esse teste aí? Isso aí serve pra todos os controles, da Oi TV, da Claro TV, da Sky, Vivo TV, entendeu? Qualquer controle remoto que você pegar aí do, como que eu falo, do conversor, qualquer controle remoto, um home teacher, entendeu? Então é assim, pegou o controle remoto, você vai virar ele aqui ó, já que ele tá com a pilinha, você vai fazer isso, ó, beleza? Aperta todas as teclas, liga e desliga, aperta tudo aqui ó, e ele vai saindo aqui ó, o ledzinho aqui, beleza? Então assim, fica a dica aí pra você testar, qualquer controle remoto você pode testar dessa forma aí com a câmera do seu próprio celular, tranquilo? Gostou do vídeo? Deixa seu comentário aí, que é muito importante, ativa o sinuzinho aí, tá? E deixa seu like aí, que aí é garantido, tá bom? Um forte abraço a todos aí, espero que eu tenha ajudado mais uma vez a todos vocês. Fui!